Para um pedido de esclarecimento também, o Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda. Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Partido Socialista e o Deputado Carlos Santos Pereira pela intervenção que produziu e pela introdução do tema, que é bastante relevante e que... E que introduz uma discussão que é uma discussão não apenas de curto prazo e não apenas do passado que nós experimentamos, um bocado triste passado que nós experimentamos até 2015, mas sobretudo uma discussão de futuro que tem a ver com as opções estratégicas do país confrontado na próxima década com desafios bastante importantes. E, Sr. Deputado, modernizar a economia através da inovação e da ciência é um título sobre o qual dificilmente se encontrará aqui algum partido, algum deputado, seja em desacordo com essa intenção. Todos nós estamos de acordo, evidentemente, com a modernização da economia e que reconhecemos a capacidade de alavancagem que o processo de inovação tecnológica pode ter na modernização da economia. Mas, Sr. Deputado, a modernização da economia não se faz com um país dividido, não se faz com um país desigual, não se faz com um país em que as desigualdades estruturais na economia são das mais elevadas na Europa. Portugal é o país mais desigual em termos europeus e, do ponto de vista da desigualdade da distribuição dos rendimentos monetários, é o país em que o leque da distribuição dos rendimentos é de 1 para 10, quando o leque da distribuição, digamos aceitável, médio, na União Europeia é de 1 para 7. Portanto, Sr. Deputado, um dos principais desafios estratégicos que Portugal tem no próxima década é exatamente a de corrigir este desequilíbrio estrutural que existe na economia e que existe no país. Que medidas é que o Sr. Deputado acha que são pertinentes, que são fundamentais para que esta correção na estratégia de desenvolvimento da economia possa ser corrigida numa década. A segunda questão tem a ver com o papel da inovação e do conhecimento na economia. Sr. Deputado, como saberá certamente, a desigualdade entre as despesas de investigações e desenvolvimento em porcentagem do PIB de Portugal face à União Europeia em 2016 era inferior a um terço daquilo que é a despesa da investigação e desenvolvimento na UE 28. Era 0,23% do PIB em Portugal em 2016, era 0,07% do PIB. Portanto, estamos a um terço do caminho para nos aproximarmos da média do valor de despesas de investigações e desenvolvimento para nos aproximarmos da média europeia. Que medidas, Sr. Deputado, é que acha que serão necessárias para que este desequilíbrio seja suprimido? Obrigado. A palavra para responder ao Sr. Deputado Carlos Correira.